Vamos lá, comparativo entre dois modelos bem legais, eu tenho aqui o lançamento HW16 e o W46 que não é bem um lançamento, mas ainda é um modelo bem interessante Lembrando que na descrição tem o link de compra de cada um, você pode comprar boleto, cartão em várias vezes sem juros e tem os links dos meus grupos no Telegram para quem quiser participar Vamos lá, os dois modelos são bem bacanas visualmente, eu acho eles bem bonitos e são bem parecidos também Uma coisa interessante é que o preço dos dois também é muito parecido, os preços são realmente parecidos, são bem próximos Enfim, então dito isso, vamos lá para o comparativo que é o que interessa São dois smartwatches que entregam uma tela bem bacana, depois eu vou comentar melhor essa questão mas as duas telas são bem interessantes Eles tem aqui o 2.5D na tela, aquela curvinha para evitar que a tela trinque facilmente caso você esbarre em alguma coisa Então isso é bem interessante São telas com uma boa resistência também, são bem robustas, isso é bem legal Colocando lado a lado, eles são parecidos, como eu falei, tem apenas um botão funcional Inclusive o botão do 16 ele interage com o sistema, já vou mostrar para vocês Esse botão aqui ele é fake, vamos dizer assim, é só um desenho que não tem nada Tem um microfone aqui na parte de baixo Não sei se vocês conseguem ver, acho que agora deu para ver No 46 não tem nada, ele é liso Inclusive o alumínio dos dois é muito parecido, é um alumínio de boa qualidade pela faixa de preço Um alumínio bem parecido mesmo Na outra lateral você observa que no 46 não tem a saída de som Já que no 16 você tem aqui a parte de chamadas que o 46 não oferece Em termos de construção e tudo mais, os dois são bem construídos, eu gostei Porém achei o 16 melhor construído, o encaixe aqui da tela é melhor Não tem cola aparecendo aqui no 16, é tudo melhor encaixado Aqui no 46 ele tem um pouquinho de cola aparente, dá até para ver um pouquinho O brilho ali, tem um pouco de brilho aqui, é uma cola que aparece Aqui não tem nada, é muito bem construído Esse 16 Não que o 46 seja ruim ou seja horrível, não Ele é ok, ele é legal Mas o 16 conseguiu ser superior Indo para a parte de baixo O 46 tem algo que é bem superior, que é o carregamento por indução O 16 é aquele carregamento mais simples, magnético Que funciona bem, mas claro, é inferior O 46, desculpa, número parecido Dá para confundir um pouco Mas enfim, voltando aqui ao assunto O 46 ele tem aqui um sensor de batimento Que não entrega um sensor dedicado ao oxímetro Como é o caso aqui do 16 Em termos de material utilizado É bem parecido, é um acrílico bem parecido, de boa qualidade Mas mais uma vez o 16 ele é melhor Acabado, construído aqui na parte de trás O encaixe é melhor e tudo mais Não que o 46 seja ruim Aqui ele é até melhor do lado da frente Mas é um pouquinho ainda inferior ao 16 Pulseira removível nos dois Só aplicar um pouco de força que a pulseira sai Pulseira de boa qualidade nos dois modelos Com o 16 no pulso É um smartwatch bem legal, bem agradável Ele é confortável É um smartwatch, como eu comentei no review dele Ele é bom tanto para homem quanto para mulher É um tamanho médio, agradável para todos os públicos Isso é bem legal E é um smartwatch que traz uma pulseira muito boa A parte de baixo em contato com a pele é bem interessante Traz um conforto legal E é um smartwatch que tem um sensor muito bom O sensor quando você levanta o pulso Ele entende que você levantou o pulso E ele acende a tela E ele também entende quando você não está olhando para a tela Ele apaga a tela Ele tem um sensor para isso Alguns smartwatches não tem isso Simplesmente é por tempo É um tempo tal, ele apaga Então isso aqui ajuda a economizar a bateria Achei bem interessante Enfim, voltando aqui ao smartwatch É um smartwatch que tem um encaixe muito bom no pulso Ele tem uma ergonomia muito legal E a tela é top para caramba Achei a tela muito boa Inclusive tem o recurso para você colocar a senha aqui na tela Então a tela entrega cores bem vivas Imagem bem nítida Tem um bom contraste, saturação É tudo muito equilibrado Eu gostei para caramba dessa tela O brilho é bem forte O brilho no momento está no máximo Ele é bem forte mesmo Bom, agora com o 46 no pulso É um smartwatch também bem interessante Ele é confortável Ergonômico A pulseira é muito macia A parte de baixo é legal Bem parecida com o 16 Então é um smartwatch que entrega Uma ergonomia e um conforto muito parecido com o 16 A questão aqui é mais na tela Que tem mais diferença na questão da tela A tela está no brilho no máximo E o brilho é mais fraco que do 16 Nossa, eu estou 46, 16, está difícil O brilho é mais fraco que o 16 Isso tem um lado positivo que depois eu vou comentar Mas em termos de qualidade de tela Apesar de ser uma tela muito boa Ela acaba sendo um pouco inferior à tela do 16 Uma tela que é inferior na questão do brilho Na questão de saturação, contraste, nitidez É uma tela muito boa Mas na questão do brilho ela acaba sendo inferior Vamos lá para o sistema de cada smartwatch Começando aqui pelo 16 Rastou para baixo você tem os atalhos rápidos Mas primeiro tem que colocar aqui a senha Você pode tirar a senha se você não gosta Tem aqui os atalhos rápidos No review eu detalhei tudo Seguro apertado você consegue mudar as watch faces Você pode baixar o watch faces Você pode criar a sua própria watch face Isso é bem legal Para cima aqui você tem o sistema de notificações No caso aqui é uma mensagem de SMS Bem legal O sistema funcionava super bem Tem aqui o Facebook É um bom sistema de notificações Para o lado você tem alguns atalhos rápidos Aqui as funções que você mais utilizou O botão de SOS Para uma emergência Para o outro lado você tem funções rápidas Tem aqui o batimento Resumo do dia a dia Aprovisão do tempo Controle da música E você pode adicionar novas funções Isso aqui é bem legal Inclusive a coroa interage com o sistema Não nesse menu aqui Mas eu já mostro para vocês Vou ativar o menu aqui principal Você pode girar aqui e vai descer Isso é bem legal E tem um easter egg Tem uma função oculta Você aperta duas vezes aqui Ele abre Ele habilita outro tipo de menu São três tipos de menus Então você utiliza aí O que mais te agrada Vou usar esse daqui Esse outro menu aqui Que fica mais fácil Para mostrar para vocês as funções Enfim Então você tem aqui Monitoramento do sono Parte de chamadas Previsão no tempo Atimento cardíaco Os modos de atividade física Ao ar livre Tem bastante coisa Pressão arterial Aplicativo de relaxamento Atividade física Em ambiente fechado Dá para nadar Levantar peso da academia Esse aplicativo aqui Mostra gráficos Em relação ao que aconteceu No seu dia Cronômetro Resumo do dia a dia Na parte de atividade física Saúde Aplicativo que mede oxigênio no sangue Tem controle da música Seu celular Spotify Deezer Notificações Fazer foto remotamente Calculadora Configurações E aplicativo aqui Que dá um gráfico Em relação à saúde A pressão arterial Então vai ter aqui Várias configurações Bem bacanas Você pode vir aqui Tirar a senha Se você não gosta Tá É bem legal mesmo O sistema de configurações dele Gostei pra caramba Vamos lá pro Quarenta e seis Ah só pra baixo Você tem vários atalhos rápidos Segura apertado Você também consegue mudar As watch faces Dá pra baixar novas watch faces Criar só pra watch face Como eu fiz aqui Pra cima Você tem o sistema de notificações Sistema muito bom Tá Muito bom mesmo Gosto pra caramba Desse sistema Pro lado Você tem os modos De atividade física Tá Ele também tem bastante coisa É No caso O 16 Ele tem mais funções Nessa parte Tá Então ele ganha É Por outro lado Você abre todas as funções Então tem Resumo aqui do dia a dia Monitoramento do sono Aplicativo de respiração Tem aqui Aplicativo de batimento cardíaco Pressão É Temperatura do corpo Oxímetro Tem muita coisa Bom Tem também Aplicativo aqui Pra você controlar A música do seu celular Spotify Deezer Os modos de atividade física Que eu já mostrei Previsão do tempo Você tem aqui Alarme Cronômetro Timer Notificações Controle do brilho A tela Pra desligar o smartwatch Resetar o smartwatch E as configurações Ele também é bem completinho Nessa parte de notificações Tá Só que O 16 Ele é mais completo Nessa parte de configurações Apesar do 46 Ser bem completo O 16 Ele entrega mais funções Mais opções Melhor dizendo Bom Na questão de ser Certificação E bateria Bateria É bem diferente Entre eles No caso do 46 Ele tem aquela vantagem Como eu falei antes Pelo brilho Ser menor Ser mais fraco Entrega mais bateria Não é só por isso Mas é um fator É uma coisa que ajuda Então a bateria dura mais Dura até Uns 6 7 dias Dependendo do uso É muita bateria mesmo No caso do 16 É um relógio Que ele entrega mais funções Mais coisas Então a bateria Dura mais rápido Vai durar até uns 2 dias Certificação É até que parecida Até 1 metro 1 metro e meio de profundidade Dá para colocar na água Mas tem que respeitar Esse limite Enfim Está aí Comparativo Dois modelos bem legais A escolha aqui é bem difícil Porque os dois São muito tops No geral Eu acho que o 16 Conseguiu superar O 46 Está certo Apenas na questão Da bateria Que o 46 Ainda é superior Eu realmente Não esperava Que um smartwatch Fosse superar O 46 Tão rápido Mas o 16 Está superando Na maioria das coisas Como eu falei Na questão da bateria O 46 Ainda é melhor Mas o restante Realmente O 16 Está mais interessante Beleza É isso Na descrição Tem o link De review De cada um Link de compra Fico por aqui E até o próximo Comparativo